Olá, eu sou Esteliada de Araújo Nunes, acadêmica do curso de licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Roraima e sou autora do trabalho titulado como O Residente no Ensino Remoto em Período Pandêmico, um relato de experiência, que também tem como autoria Maria Manuela Bittencourt Gerales, do Édito de Lima Vito, ambos também do curso de licenciatura em Ciências Biológicas pela UFRR e a professora doutora Francisca Edijane Marcelino Magalhães, onde atua no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Roraima. O programa Residência Pedagógica apresenta a vigência de 18 meses e ele é dividido em 3 módulos de 6 meses. A Instituta do Ensino Remoto, no colégio onde nós atuamos, que foi o Colégio de Aplicação da UFRR, ele foi organizado conforme a etapa da educação básica, atendendo suas necessidades. A principal plataforma que nós utilizamos foi o Sistema Integrado de Atividades Acadêmicas, o CIGA, onde nós inseríamos slides autoexplicativos, videoaulas, atividades e também os alunos antes eram apresentados a uma trilha do conhecimento, onde tinha o conteúdo que seria trabalhado, as datas, os seus objetivos e eles também recebiam os materiais para fortalecer esse conteúdo, fortalecer o entendimento. No caso, jogos didáticos, quiz, vídeos com curiosidades sobre o conteúdo e assim obter uma aprendizagem mais significativa. O primeiro módulo do programa Residência Pedagógica iniciou em outubro de 2020, em onde ocorreu a inserção dos residentes nas suas turmas, em suas respectivas turmas e também uma adaptação em relação a esse cenário educacional que foi o Ensino Remoto Emergencial. O segundo módulo iniciou no mês de abril de 2021. Dene, já tínhamos passado por esse processo de introdução a esse cenário educacional e passamos a construir materiais. Também ocorreu uma simulação de aula entre nós residentes do colégio, na parte de biologia, e a professora preceptora. No caso, nessa simulação, nós ministramos uma aula, que foi até de genética, onde nós vetaremos melhor o nosso trabalho e ocorreu um processo de autoavaliação. No caso, também, os outros residentes nos avaliavam e assim nos preparamos melhor para essa parte da regência. que foi quando iniciou nesse segundo módulo, mas se fortaleceu no terceiro módulo. O terceiro módulo, ele iniciou no mês de outubro de 2021 e ele finalizou no mês de março de 2022. No caso, em março de 2022, nós tivemos o contato com o Ensino Presencial, que foi quando voltaram as aulas no colégio, as aulas presenciais. Então, nós finalizamos o programa Residência Pedagógica e Ensino Presencial. O retorno às aulas presenciais também foi citado, porque justamente passamos por todo o programa em Residência Pedagógica em ambiente virtual, com o informato remoto, mas no último mês conseguimos ter o contato presencial com os alunos, que também somou, foi uma experiência muito enriquecedora para nós, porque assim conseguimos finalizar, tendo também o contato com a sala de aula, com o ensino presencial e assim finalizar o programa Residência Pedagógica com muito êxito. E esse trabalho que foi preparado por mim, Estela Nunes, Maria Manuela, Luérito de Lima Vitor e a professora Francesca Edijane, foi um material que nós tentamos colocar todas as nossas experiências, até porque cada um também tem a sua experiência individual e os seus pontos de vista e acreditamos que vai agregar muito para outras pessoas que passaram também pelo mesmo e também podem se identificar e também pessoas que, residentes que estão começando, residentes que já estão no programa Residência Pedagógica e espero que contribua bastante e vale o meu trabalho completo, porque assim também trataremos mais essas experiências. Obrigada!